Oi, me desculpa por bater em sua porta essa hora Eu sei que já faz tempo que a gente não se fala Por causa desse aí que está sentado em seu sofá Mas eu não vim aqui falar só de decepção Meu carro tá parado ali na contramão Só pra você ver quem tá no banco do carona Duvido que ela seja pior que você Mesmo que algum dia ela me faça sofrer Não deixo acontecer o que aconteceu com a gente Por que cê tá chorando? Não tô te entendendo Parece tão feliz o que tá acontecendo Já sei cê tá lembrando de nós dois No lugar dela bem que poderia ser você Mas não fui eu que escolhi te esquecer Agora tá aí, Virgínia está feliz Ao lado de alguém que nunca vai te merecer No lugar dela bem que poderia ser você Por isso estou aqui pra te fazer entender Que a vida passa, o mundo gira e o relógio não para Agora ela é pra mim o que você nunca vai ser Mas eu não vim aqui falar só de decepção Meu carro tá parado ali na contramão Só pra você ver quem tá no banco do carona Duvido que ela seja pior que você E mesmo que algum dia ela me faça sofrer Não deixe acontecer o que aconteceu com a gente Por que cê tá chorando? Não tô te entendendo Parece tão feliz o que tá acontecendo Já sei cê tá lembrando de nós dois No lugar dela bem que poderia ser você Mas não fui eu que escolhi te esquecer Agora tá aí, Virgínia está feliz Ao lado de alguém que nunca vai te merecer No lugar dela bem que poderia ser você Por isso estou aqui pra te fazer entender Que a vida passa, o mundo gira e o relógio não para Agora ela é pra mim o que você nunca vai ser No lugar dela bem que poderia ser você Em nome de PL Produções Esse é o rei da farra, hein? Alô, meu compositor de Alisson Santos Busca a nova, hein? Sucesso! Amigo, quanto tempo nessa mesa você vai ficar Quantos copos de uísque você vai virar Por essa mulher que só te fez chorar Amiga, culpa disso tudo é minha, eu sei Já conheci a peça e não te avisei E hoje tô vendo você aí chorando Pois é, tá na hora de se levantar A vida continua, você não vai parar Só porque essa mulher aí deixou você Pois é, agora você sabe do que ela é capaz Amigo, por favor, eu não aguento mais Vou acabar bebendo aí pra te ajudar Olha o que ela fez Te deixou bebendo, sofrendo, chorando E eu, seu amigo, tô aqui morando Larga esse copo que a vida não para Olha o que ela fez Te deixou de lado, novo namorado E você aí na mesa sentado No mundo parado Olhando passado e sofrendo Olha o que ela fez Pois é, tá na hora de se levantar A vida continua, você não vai parar Só porque essa mulher aí deixou você Pois é, agora você sabe do que ela é capaz Amigo, por favor, eu não aguento mais Vou acabar bebendo aí pra te ajudar Olha o que ela fez Te deixou bebendo, sofrendo, chorando E eu, seu amigo, tô aqui morando Larga esse copo que a vida não para Olha o que ela fez Olha o que ela fez Olha o que ela fez Te deixou de lado, novo namorado E você aí na mesa sentado No mundo parado Olhando passado e sofrendo Olha o que ela fez Alemão Divulgações Alemão Divulgações Olha o que ela fez Olha o que ela fez Olha o que ela fez Olha o que ela fez